Só as aulas presenciais, né, e pra facilitar o deslocamento dos estudantes até a Universidade, aqui de João Pessoa, a CEMOB implantou uma nova linha de ônibus que começou a operar a partir de hoje. É, Bertão Correio, top nova linha de ônibus que passa na faculdade. Vai lá. Quem for público da UFPB e até quem tá aqui na área próxima, né, Castelo Branco e outros pontos por onde o ônibus vai passar, todo esse povo aí vai ser beneficiado de acordo com a Superintendência Executiva de Imobilidade Urbana. 527 é o número da linha, viu? A 527 que passa a operar hoje, segunda-feira, tem como principal alimentador o público da Universidade Federal da Paraíba que retornou às aulas presenciais depois de dois anos, praticamente, em pandemia. Obviamente que não apenas os estudantes, mas toda a população local, especialmente do bairro do Castelo Branco, poderá se deslocar agora pela Avenida Reputados Pessoa, chegando até o Terminal da Lagoa e o Terminal do Varadouro, fazendo justamente ali a sua linha de retorno. Então, essa é a principal motivação justificativa, já que a UFPB é um grande polo gerador de viagens e assim entendemos que com o retorno dessa décima linha em apenas 15 meses, daremos mais uma opção boa de deslocamento para os mais de 160 mil pessoenses que utilizam o transporte coletivo aqui na nossa capital. Quantas viagens estarão disponíveis a partir de hoje? Bom, inicialmente serão 12 viagens por dia. É claro, faremos o acompanhamento da demanda, do número de passageiros, para que nos próximos dias a gente possa fazer os ajustes necessários para conseguir suprir a demanda aqui da Universidade Federal e, claro, Redondezas, Castelo Branco e todos os bairros por onde circulam essa linha 527. Ó, o superintendente da CEMOB, Jorge Mora, quando tiver mais linha, pode mandar. Que linha o povo só quer que venha, tá? Outra linha, né, que vai circular ali para atender essa demanda ali da Universidade Federal da Paraíba, porque com o retorno das aulas, não só a universidade vai receber, que são os estudantes, mas como também a população ali do Castelo Branco e outras adjacências lá também, né? 12 e 36, 12 e 36, como é a história?